Olá, tudo bom, meus amores? Estou de volta para mais uma videoaula. Meu nome é Núbia, para quem ainda não me conhece. Bom, o nosso tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês fazer essas pulseirinhas, olha que lindas, macramê em espiral. Eu fiz várias pulseirinhas, elas ficam lindas, vocês podem combinar elas com outras pulseiras, montando um kit de pulseiras. Elas são facinhas de colocar, tem esse fecho aqui, onde você vai regular a sua pulseirinha, você vai colocá-la aqui no braço, e aí é bem simples de colocar. E super fácil de fazer, tá? Não tem dificuldade de fazer a pulseirinha. Você mesma coloca, pode ter várias combinações, várias cores, olha que linda. Então, eu fiz várias cores de pulseirinhas. Vou fazer um monte, gente, olha que lindas. Fiz várias, certo? Então, o nosso passo a passo de hoje é dessa pulseirinha. Se você gostou, quer aprender e saber como faz, vem comigo. Bom, os materiais que iremos usar serão fio encerado, aqui eu tenho dois metros, linha invisível, uma agulha, cola jeans. A cola jeans nós vamos usar só pra finalizar a pulseira, tá? Junto com a linha invisível e uma tesoura. E também vamos precisar de um pedaço de esparadrapo pra gente poder fixar aqui o nosso fio na mesa. Bom, pra começar, vocês vão cortar, né? Vão pegar o fio que tem dois metros e vão tirar cinquenta centímetros dele, tá? Então, vocês vão tirar cinquenta centímetros aqui do fio, vai unir as duas pontas e ele vai ficar assim. Esse vai ser o nosso fio base. Então, nós temos aqui o nosso fio base. O restante do fio tem um metro e meio, né? Agora, ficou com um metro e meio, vocês vão unir as pontas pra achar aqui o meio do fio. Achando o meio do fio, nós vamos passar aqui por baixo do fio base, tá? Em uma das pontas, nós vamos fazer um nozinho. Então, vou fazer um nozinho numa das pontas pra gente poder ter como base. Passou o fio aqui por baixo do fio base, ó, nós vamos fazer o primeiro nozinho do macramê. Então, o primeiro nozinho, nós vamos começar com o fio que tem esse nozinho na ponta, tá? Então, o fio que tem um nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele, por baixo do fio base e vai sair aqui dentro da laçada. Aperta. E nós vamos deixar essa voltinha que vai servir como fecho da nossa pulseira. Tá? Então, fizemos o primeiro ponto do macramê. Agora, nós vamos fixar, né, com um pedaço da sua fita, crepe aí. Pega a fita crepe aqui, ó, e vamos prender pra que o nosso fio fique fixo aqui na mesa. Deixa eu dar um zoom aqui, pra ficar melhor pra vocês visualizar. Ó, pronto. Primeiro, nós vamos fazer aquele pontinho normal do macramê, tá? O comecinho dele, que é esse comecinho aqui. Então, nós vamos fazer esse começo aqui normal, tá? Como eu já ensinei em alguns vídeos. Então, olha só. Nós fizemos o primeiro nó. O fio que tem o nozinho, ó, ele foi pro lado de cá. Tá? Então, o fio que tem o nozinho é o que a gente vai começar. Então, o fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele, por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. Aí, aperta. Novamente, ó, o fio que tem o nozinho, agora veio pro lado de cá. Então, o fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O fio que tem o nozinho, ó, vai passar por cima dele, ó, passa por cima dele, por baixo do fio base, saindo aqui dentro da laçada. Aí, é só apertar. Novamente. O fio que tem o nozinho, ó, está do lado de cá, agora. Então, o fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Aí, é só puxar. Tá vendo? Já fizemos, ó, dois nós macramê. Então, aqui, pra começar a fazer a pulseira, nós vamos precisar de cinco nós desse macramê. Então, nós vamos fazer mais três. Ó, o fio que tem o nó, está do lado de cá. Então, o fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele. Por baixo do fio base, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Agora, é só continuar. O fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele. Por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. O fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, vai passar por cima dele. Por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Ó, então, já fizemos, ó, um, dois, três. Mais uma vez, o fio que tem o nó, ó, passa por cima do fio base. O que não tem, vai passar por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Agora, o fio que tem o nó, vai para o lado de cá. O fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, vai passar por cima dele. Por baixo do fio base, e vai sair dentro da laçada. Ó, já fizemos um, dois, três, quatro, cinco deste lado. A gente conta por esse altinho que está aqui. Essa pontinha aqui, ó. Então, a gente conta que já tem aqui cinco macrames. Só um, dois, três, quatro. Falta mais um deste lado. Então, vamos fazer o último nozinho aqui. Então, o fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, vai passar por cima dele. Por baixo do fio base, e vai sair dentro da laçada. Aí, é só puxar. Certo? Bom, agora nós vamos fazer, feito esse nó simples, agora nós vamos fazer o nó espiral. Ele vai formar um espiral aqui. Então, pra fazer o nó espiral, nós vamos trabalhar só com o fio que vai ficar do lado de cá. O fio que vai ficar do lado de cá é o que vai fazer a laçada, tá? Então, ó. O fio do lado de cá é o que vai fazer a laçada. Então, vamos fazer a laçada com o fio... É, com o segundo fio. Vou chamar esse de primeiro e esse de segundo. Então, o segundo fio faz a laçada. O primeiro fio vai passar por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair dentro da laçada. O segundo fio. Agora, é só com o segundo fio, tá, gente? Pra fazer a laçada. O segundo fio vai passar por cima do fio base. O primeiro fio vai passar por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. Novamente. O fio... O segundo fio vai passar por cima do fio base. O primeiro fio vai passar por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. Aí, é só apertar o nozinho. Se vocês perceberem, ó. Ele já tá começando a... A virar. Novamente. O segundo fio passa por cima do fio base. O primeiro fio passa por cima do segundo. Por baixo do fio base. Saindo aqui dentro da laçada. O segundo fio passa por cima do fio base. O primeiro vai passar por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. E agora, vocês vão fazer esse ponto aqui, ó. Ó, ele já tá fazendo espiral. Tá vendo? Então, vocês vão fazer esse ponto aqui. Aqui no meio da pulseira. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. O segundo fio vai passar por cima do fio base. O primeiro fio passa por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. Aí, é só apertar. Mais uma vez. O segundo fio passa por cima do fio base. O primeiro fio passa por cima do segundo. Por baixo do fio base. Saindo dentro da laçada. E aí, está formando, ó. E aí, está formando, ó, o ponto espiral. Ele vai ficar todo em espiral. Todo assim, ó, torcidinho. Ele já vai formar esse torcidinho aí. Então, agora, vocês só vão continuar essa parte aqui do espiral. Sempre trabalhando com o segundo fio, ó. O segundo fio passa por cima do fio base. O primeiro passa por cima do segundo. Por baixo do fio base. E vai sair dentro da laçada. Aí, é só apertar. Agora, eu só vou dar continuidade aqui, ó. Tá? Vou terminar esse pedaço aqui. E volto pra finalizar a pulseira com vocês. Ó, terminei de fazer o torcidinho, ó. Ele fica todo em espiral. Tá? Já é o próprio ponto que já vai fazer com que ele fique assim, ó. Tá vendo? Então, esse é o ponto espiral do macramê. Aí, chegando aqui, ó. Já fiz, já fiz uma medida que vai ficar aqui nessa parte, tá? Agora, se caso vocês quiserem que fique toda em espiral, vocês vão começar já fazendo o ponto espiral. Tá? Agora, aqui eu vou terminar igual eu comecei. Certo? Aí, pra terminar como eu comecei. Vou chegar aqui mais pra frente um pouquinho. Pra terminar aqui, igual o começo. Ó. Eu vou fazer o macramê normal. Então, eu vou começar sempre com a ponta que está o nozinho. Então, o fio que tá o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele. Por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Puxando sempre. Novamente, ó. O fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, por cima dele. Por baixo do fio base. Saindo dentro da laçada. Aí, aqui, vocês só vão continuar igual o começo, ó. O fio que tem o nozinho, passa por cima do base. O que não tem, passa por cima dele. Por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Aí, aqui, agora, é só continuar. E vai fazer os cinco nozinho, igual fez aqui no começo. Então, só vou terminar aqui os cinco nozinho. Igual fiz lá no começo, ó. O fio que tem o nozinho, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima dele. Por baixo do fio base. E vai sair aqui dentro da laçada. Tá vendo? É bem simples. Não é difícil de fazer. E o resultado final... Fica lindo, né? Então, tá bom. Aqui, eu terminei. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento. Finalizar esses pontinhos aqui, né? Pra gente poder amarrar. Ó. Então, a minha pulseira está pronta. Eu já fiz algumas, ó. Várias cores. Olha que linda. Então, vocês podem fazer na largura. Dependendo da largura do seu fio encerado. Aqui vai ficar mais largo, mais fino. Vai depender aí da... Do fio que vocês vão usar. Né? Da largura do fio que vocês vão usar. Então, aqui tá faltando mais uma. Vou fazer o último ponto aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Igual do lado de cá. Que a gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Então, fiz cinco de cá, cinco de cá. E ficou aqui o nosso nozinho. Aí, essa parte aqui, ó. O fio base que sobra é aonde vocês vão passar aqui por dentro. Pra poder amarrar, ó. Aqui é o nosso fecho. Essa parte agora aqui, ó. Que sobrou. Nós vamos, né? Finalizar essa parte. Então, o que que eu vou fazer? Coloquei o meu, minha, minha linha invisível. Tá? Ela é bem fininha mesmo, ó. A linha invisível na agulha. E vou dar aqui uns pontinhos, ó. Então, eu vou dar um pontinho aqui. Pra que ele não solte. Tá? Pegando esse fio aqui em cima do nozinho. Então, vocês vão fazer aqui uma costura. Simples aqui, ó. Só pra ele não ter perigo de soltar depois. Tá? O nosso nozinho. E aí, depois a gente finaliza com a cola jeans. E deixa secar. Ó. Então, eu vou fazer só isso aqui. Costuro bem aqui, ó. Dois nozinhos. Tá? Vocês talvez não estão vendo a linha, porque ela é bem fininha mesmo, ó. Bem visível, bem fininha. É... Aí, finalizando, a gente corta. Costuro de um lado. Aí, vem, eu vou costurar aqui do outro lado. Pra poder segurar o ponto. Pode... Tem gente que coloca o... A... Cola tech bond. Só que ela fica muito grosseira aqui... Nesse trabalho, né? Então, eu prefiro usar... A cola jeans. E fazer essa costura aqui com o... A linha invisível. Tá? Porque aí a linha não vai aparecer. E o acabamento fica bem bonito. Certo? Depois que eu fiz isso, ó. Costurei as duas pontas. Vou esconder bem a linha, né? Pra não aparecer. Aí, eu vou cortar aqui. Vou cortar... Esse excesso que sobrou... De um lado. Aqui do outro, ó. Tá? E vou passar a cola jeans. E aí, eu vou deixar secar. Depois que a cola jeans seca, ela fica transparente. Então, eu ponho um pouquinho da cola jeans aqui em cima do nozinho, ó. Pra ele não soltar. Aqui na ponta. Aqui atrás também do mesmo jeito. No nozinho. E aqui pra não soltar. Então, quando ela secar... Nosso trabalho tá bem bonitinho, né? Bem perfeito. Pronto. Finalizei o nozinho, ó. Tá? E está pronta a nossa pulseirinha. Esse é o resultado final. Vocês vão passar aqui. Aqui na ponta, vocês colocam uma pedrinha. Um terminalzinho aqui pra fazer um acabamento bonito. Aí, vai passar aqui, ó. E está pronta a nossa pulseirinha. Nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Macramê Espiral. Bom, chegamos mais ao final do nosso tutorial de hoje. Pra você que gostou, clique em gostei. Se inscrevam aqui no nosso canal. Pra você que ainda não é inscrito. O link das nossas redes sociais vão ficar todos aqui embaixo no box de informações. Lá no nosso blog, vou fazer uma lista completa de todo o material que eu usei pra fazer o nosso passo a passo de hoje. Que são essas lindas pulseirinhas de macramê em espiral. Certo? Então, é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Tchau!